Deus manda faz dinheiro demais, Deus manda faz dinheiro com o site Não sei que jogo que eu vou jogar Mamute, 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 mamute dá pra tentar né Bora, bora, bora então Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso querido canal Canal mais amado da família brasileira Cês tão ligado, se você não é inscrito galera, se inscreve aí, deixa o like E bora bater 50k inscritos É nóis, tamo junto E galera, 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 nós temos uma sequenciazinha aí, boa E hoje, mano, tô na Alexa de novo, depositei mais um pouquinho aqui, ó Véio, essa última semana foi uns 25 mil que nós do cremo Então galera, vou pegar, sei lá, vou arriscar um pouco menos hoje, eu acho Não sei, ou arrisco bastante, sei lá Vamos no mamutezinho, cês viram que na live esse mamute tem aquela roleta desgramada, velho É a pior roleta que eu já vi na vida Mano, eu não consegui pegar um bônus, eu quero jogar um bônus nesse slot E lembrando galera, que o grupo do Telegram tá bombando lá, hoje teve sorteio de 20 bancas de 250, galera Bora lá, aqui tá, animal, tá bom demais E mano, pra começar aqui, ó, só pra começar Eu vou dar 30 giradas com a bete de uma betezinha alta Pra ver, vai que a gente pega um bônus, né Se a gente não pegar um bônus, o que que eu vou fazer, mano? Eu vou comprar um bônus de 200 e tentar chegar até o final naquela roleta, beleza? Eu acho que isso aí dá bom, hein Se a gente chegar até o final, velho, é que esses slots tem muito potencial, cara Porque cada vez que vem esse willgue aqui no bônus, ele vai multiplicando Às vezes tá em 50x, daí vem um willguezinho aqui, ele é vezes 2, chega pra 100 Depois vezes 3, ele vai pra 300 Tipo, é muito potencial Só que, é muito difícil pagar também, né Toma, 105 pila, vai Eu creio, eu creio Essa musiquinha, é a musiquinha da sorte, ó O choro de uma noite, mais alegria Mano, vou dar só uma ideia de giradinho Vou girar na mão até, ó Ainda que a pigueira não floresça E não há mais culto na vez Tá, mano, não vai vir bônus, né Pugiu até... 5,800 Bora, vem o mamutinho aqui, ó Dois mamutinhos não veio E não há mais Tá Ó, conectou um 3xzinho aqui 12 E já era Mano, bora, bora naquela roleta Vou pegar um bônus baixo Porque é muita chance de cair naquele vermelhinho lá e... Acabar com nós Pra quem não sabe, essa não é que nem as outras, tipo Ó, vamos ver Quer ver que vai 25? Opa, opa 10 10 Não tá ruim não, hein Será que eu arrisco? Ah, bora arriscar, né Bônus baixo Aqui, ó, galera Pra quem não sabe Se cair nesse vermelhinho Já era Acabou A gente não ganha nada Vai pro saco E... Ahn... Só aqui, galera Ah, não sei Bora, 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 bora É que... Beleza, beleza Mano, vamos chegar até o final É que tem outras roletas que se a gente chegar no... Se, por exemplo, pegar no vermelhinho A gente só volta a uma casa Esse aqui não Esse aqui acaba Já era Bora, bora, mano Mano, 14 Tá, beleza 12 Ó, já tá muito melhor do que quando tava na live Não, vamos até o final, mano Vamos até o final Vamos seguir Vou temer a hora Isso Isso aí que acontece, ó Ah, eu fico puto Eu fico puto Tá, vou mais uma, vai Quer ver que agora não vai vir 5x? Ó Ah, vendeu um prêmio Eu sou mãe de nada Ah, agora vou ter que arriscar até, mano Ó, vendeu 4 O que isso quer dizer? Não sei Ah, mano Esse slot aqui não Eu não tenho cabeça pra jogar esses slot aqui Tá 7 Mano, eu quero 14 Só quero mesmo Ah, que odd Desse slot, velho Mano, vou comprar um bom Desse X-100 aqui E vou aceitar o que vier Por favor Vem 10, mano Mais que 10 Não vem 5 Não vem 5, não Boa, boa, boa 12 12 tá ótimo 12 tá ótimo Não quero saber Eu vou escolher as 12 Sem ganância Bora, mano 12 12 tá bom O que que tem que acontecer? É só vir Olha aquele Lavinha Lavinha aqui Não sei como é que se chama Pô, vem, 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 vem Ou conectar muito aqui Ó, já veio um Nada Isso aqui, ó Wild Vezes 2 Vezes 2, óbvio Vai, vem 6 aqui Tem que vir muito disso Muito, muito Vou botar minha cara aqui embaixo Pra enxergar melhor Tá gravando, né, galera? Tá gravando Tá Mano Mano Bando de 700, velho E não conecta nada Tá Wildzinho Vezes 3 Beleza 3 vezes 8 24 Nossa Mas nós só temos Um re-trigger, então Nossa, velho Não conecta nada Parabéns, Loki Parabéns É muito Olha só 17 Pilo Bando de 700 Não quero nunca mais jogar esses Loki Na minha vida Que desgama, velho Ah, mano Mas é aquilo, né, galera A plataforma vai pagar pra sempre, né? Olha só o que nós forramos nos últimos vídeos Eu até vou ir na manha Vamos comprar um bonuzinho aqui De 400 Ah, mano Dois bando de 500 Olha o bonuzinho aqui Olha o bonuzinho aqui Não é nem pra não comprar boni Sué rush aqui, né? Ah, vai, vai Não paga nada Eu prometo Eu vou Pegar mais leve na mão Porque aí eu acho que não vai pagar mesmo Toma Isso, ó Já começou, ó Perfeito Bora, vem Eu te amo Eu te amo Sué rush Eu te amo Cartas de anão Não adianto mais Não vai pagar É, galera Acho que hoje é o dia do fumo Meu Deus Mano Fazia tempo que o seu garante Não dava um fumo desse Tá, tá Coração aqui Coração Coração Beleza Estrelinha Ó, se viesse um re-triggerzinho Ainda tinha chance de salvar, hein Nossa, última girada já Vinta pila, mano Vamos ver 500 Tá na cara, mano Tá na cara que não tá pagando hoje Então vamos na manha Vamos na Vamos em outros slots, ó ELK ELK Touro 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 Will de Touro Ai, que Mano Tem muita gente na live que me pediu esse propaganda Eu tô nojo desse propaganda Não, acho que é o Nitrópio, ó O propaganda Vamos ver Peraí Ô, touro Esse touro é legalzinho também Book touro Book touro Depois eu vou no propaganda ali Bora Hoje tá Tá complicado Vamos na manha Cara Quando que a gente vai pegar o Max Win, mano? Me digam Velho, eu tô há um ano fazendo vídeo, velho Todo santo dia quase gravando Se eu não tô gravando, eu jogo em off, velho Pô, bônusão de 300 Ahn E não Nunca peguei o Max Win, mano Quando que vai Quando que vai chegar a minha hora, gente? Todo mundo pega Ah, todo mundo pega também não, né? Velho, não é difícil Tão difícil Será que é tão difícil pegar o Max Win assim? Toma Três touro Três touro Tá, tem que vir uma carta Isso aqui é ruim, ó Pés girado Tem que vir muito desse negócio aí, ó Dois paga o quê? Quinze pila Pra pagar muito Tem que pôr Um tela desse negócio aí Vixe Trinta e sete pila até agora Nossa, aquele carinha deve ser o que mais paga Bora, cadê o besouro? Nossa, velho Nossa, aqui Olha Esse carinha Opa Eu ganho com isso, não Ó Mano Se eu tivesse pego A cartinha desse carinha E conectasse tudo isso aqui, mano Eu ia forrar Olha Forrar o mundo, velho Vou comprar mais um de 300 E esse super bônus aqui Vamos testar com a bet D1 Quanto que é? Quinto? Bora testar? Ou não? Bora, bora, bora Tem que testar, vai Toma Super bônus aqui no book touro Bônus Então, quer ver que não tem nada diferente Aí eu fico puro Tá, três bookzinhos O que que tem de super bônus aqui, hein? Tá, até agora é a mesma coisa do que qualquer outro Tá E nada de diferente, mano Três, dois Ah, vai multiplicando Ah Ele continua Na Espinho Tá de sacanagem Olha só, velho Aquele carinha ali Wild, wild touro Ah Isso aqui é bom, ó Só que não conecta Gama nenhuma, velho Oito já não pagou nada Ah, pelo amor de Deus, velho Hoje não Quando o guia não tá pra pagar Não tem o que fazer, velho Olha isso 44 Beleza, beleza Tá, tá, tá Mais duas giradas Última girada, mano Nada Não veio nem Nossa Mano, tô ficando irritado já Tô ficando puto Nitrópolis 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 2, 3, 4, 5 Eu acho, galera Que o que vocês pediam na live Era propaganda, né? Então vamos nesse propaganda aí Vamos testar uns novos, né? Hoje, pelo jeito, galera Não tá sendo aquele dia maravilhoso, né? Mas vai que do nada Tá um dia horrível E a gente pega um Um Max Win, né? Não podemos Opa Não podemos perder a fé 11,300 Bora, papagandinha Esse, eu acho que Esse é o slot que eu não entendo nada Sete girada Beleza Já deu quatro giradas Pagou 30 centavos Tá top Tá top Boa Toma Toma 17 Pega Ah, tô começando a entender Cruzinho Boa Boa Beleza 121 Mano, não vou nem comprar outro Esses slots Tão que tão, velho Que eu posso ir, mano Achouca Último slot Eu vou vim dessa LK aqui Do nada Achouca Será que paga? Vamos testar, né, galera? Tem que testar uns slots diferentes também, né? A gente sempre vai no mesmo Ah, mano Esse achouca não vai pagar Ah, vamos de 300 de novo Ah, mas eu... Será que... Ah, vamos, vamos Vamos testar Vamos testar Bônusão de 300 Pega Bora, achouca Achouca Boa, pagou 270 já, ó Vai pagar o mundo Ó, três Negócio aqui Já pagou 25 pila Antes de começar o bônus Eu acho isso aqui Já é o bônus É, beleza Dez free doors Doors Tá gravando, né, galera? Tá, tá gravando Beleza Ó Aqui vai pagar o mundo Ó, olha esses aqui Conectou Ok, jota lá Tão pagando incríveis 33 pila já Casinho Vezes 10 Toma Pega Seis pila Vai Toma Casinho Casinho Esmeralda Vezes 10, não Tigre Ah Ó Tio vezes 10 Não se libera, nem Aqui, ó É que vai ser o primeiro slot A pagar Mais que o bônus Vezes 10 Toma Que bela Vezes 15 Toma Pega 25 Vezes 25 45 Toma Vem mais um aqui, ó Jota 30 centavos Ó, isso aqui é bom Vezes 2 Boa Pega o 25 Agora vai somar tudo aqui, ó Vezes 27 97 Beleza Tá, mais duas giradas aqui Pra pagar o mundo Eita Nóis 230, mano Até que não foi tão ruim, né Não foi tão ruim Mas Bora, bora Bora pro próximo Ah Tá Tá estranho Tá estranho No mínimo Mano Neta do velho do raio Vai pagar Nóis Ah, galerinha 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 Neta do velho do raio O que que eu vou fazer, mano Eu vou dar Fazer que nem o Garcia Se fez uma vez E deu muito bom Vou dar 3 giros Com a BX de 50 1 Nossa, se gésse Dois Vai vir nada Três Ah, tá Mano Vamos ver Presentinho Vai Vamos na manha Vamos na manha Que hoje não Hoje a plataforma Tá recolhendo Daqui a pouco Eu vou dar uma win também Eu não quero nem saber Toma Eu creio Eu creio Nem essa música Não tá aguentando Vai também, galera Depois de tanto Louco que eu tirei Era certo Que uma hora Ele ia tomar Mas não vai tomar Hoje Max Não, Neta Do velho do raio Vocês também Chamam de Neta Do velho do raio Nossa Boa Primeira conectada Tá Azulzinho aqui Beleza Tá gravando Ai, ai Toma 3x Vamos com 7x Só falta acontecer um milagre Beleza Beleza Qualquer coisa Beleza Tá Apagou o bônus Apagou o bônus Primeiro slot Apagar o bônus Hoje Eu acho Apagou 19 Fila Ai, cara O que pode nos salvar O que pode nos salvar Galera Quem poderá nos deter Big bambu Unigold Par Nós podemos tentar Arriscar com uma Back alta Nos slots E white Um jogo de light Não sei porquê Olhei pra esse Lemurizinho aqui Achei que ele vai pagar Vou riscar 900 Nele E não pagar Uma back alta Vai Back de 28 Vamos dar aí 50 reais Bora Peraí Tem que ter Tem que ter o somzinho 1.400 Eu vou riscar aqui Nessa desgramada Bora Só dá uma conectada Pra eu pagar Um bônus Sei lá Ou traz aquelas caixinhas E vem um monte De Não sei Só conecta Demorizinho É, galera Eu creio Oh Ainda Que a figueira Não floresça Uh 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 Mano Se não pagar Eu vou achar Alguns logs Pra Nossa Dois Quero Pra Comprar Dois Bônus De mil Mano Não esquece Ou paga Ou não paga Tem que fazer Olha Demorizinho Podia ser Tu, né Vou girar Até dois mil Eita Nós Vamos Dois Esquete 72 Pila Toma Joga as caixas Aqui Pega Melancia 140 Pila Beleza 42 Cadê o bônus Em 7d28 Se viesse um bônus I ia pagar As caixas Aí não Ó Isso aqui é bom Bacaxé É bom 840 Beleza Beleza Tem 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 Uma chance Ainda De poder Virar Esse jogo 3 mil Pila Eu ia girar Até 2 mil Será que eu aumento Essa bet Vai Ai Dois Esqueter É só Vem 3 Esqueter Só isso Que eu quero Só 3 Vou aumentar Essa bet Pra 40 Vai Vou dar 30 girado Vai dar 1200 Toma Bora Meu demorezinho Rei julianzinho Paga Nós Eu sei que tu quer Pagar Nunca mais Pagou Pro vídeo Aqui Tá gravando Vai ser o melhor Slot Do vídeo Vai ser o melhor Slot Do vídeo Tô Esqueter Porque até agora Nenhum Nenhum Foi bom E Bet D40 Vamo 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 Meu Jung Delight Só vem 3 Esqueter Assim ó Pum A mágica Vai acontecer Vamo Juntar O nosso Ki Ah Peraí Calma Parou 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 Mais uma Só mais uma Ah Não dá Não dá Mano Vamo achar Já era Já era Vamo achar 2 slots Pra comprar 2 bônus De mil Gester Ou paga Agora Eu não Sit bonus Nunca mais Pagou Ele podia Pagar Agora Mano Bora Sit bonus Bônus De mil Vai pagar Né É que eu já Comprei Sit bonus Normal Acho Nossa Eu já tô Mano É cagada Né Fazer Vai Bora Bônus De mil Comprado Aqui Nessa Bagaça Velho Mas Hoje Tá mano Sem energia Negativa Ó Eu creio Vai pagar Vem com Nós Toma Já conecta Isso aí Beleza Sabãozinho Aqui Multiplicador Banana Multiplicador Toma É Eita Vai Multiplicador Vim Vem 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 Com Nós Beleza Ai 3x 3x 2x Não Conecta 20x Melancia Não Velho Conecta Quando vê Um Multiplicador Bom 25x É Hoje Não É Pelo Amor De Deus Vem Não Tem Não Tem Que Faça Pagar Não Tem Não Tem Mais Um Bônus De Mil Aqui Já Era Já Era Não Tem Que Fazer Vou Achar Um Para Comprar Um Bônus De Mil Ou Paga Ou Esquece Will De Bison Não Mano Qual Crack Quint 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 Mano Vou Achar O Slot Que Vai Pagar O Mundo Madame Investino Mustang Pixar Arriscar Não Arriscar Mil No Pixar Pedir Para Aqui Mano Chicken Drop Oktober Mano Bons De Mil No Chicken Drop Será Que Vai Bora 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 Mano Vai 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 Pagar Mano A Win A Win Já Era Ou Paga Muito Ou Não Paga Nada Não 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 Dez rodadas Do nada 1200 Numa galinha Eu vou apostar Mano Tô 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 Bora Tem Que Vem Aquele Regador Não Sei O Que Tem Que Cresceu Lá Ele O Tem Que Crescer É Galera Em busca De um Milagre Não vai Ser Hoje Max Sim Pelo Jeito Sinto Muito Com pesar Que eu Digo Isso Fora Galinha Vai Querer Recuperar Tudo É Galinha Vinha Tudo Tem Que Vem Que Vem O Regador De Ouro Que Negócio Não Vem Nada Nada Sem Pira Pagar Sem Pira Beleza Pega 6 mil Conto Perdido Não Tem Slot Eu posso Em qualquer Slot Nenhum Vai Pagar Hoje Não Adianta É só Vocês Verem Os Vídeos Passados Que Todo Slot Pagava É É Muito Diferente O dia Que Está Recolhendo Opa 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 Outro Para Se Com Rodada Grátis Que Bem Que Não É Que Ele Ficou Com Vergonha De Não Pagar Tanto Assim Ó Ó Agora Veio Multiplicador Ó O Regador Agora Será Que Vai Querer Pagar Cai Outro Regador Então Duvido Ficou Com Vergonha Eu Vou Pagar Até Um Pouco Assim Que Tá Louco Ó Regador Então Mano Tinha que Completar A tela Inteira Mais Cinco Spins Então Duvido Vamos Galinhazinha Eu Confio Eu Acho Que Ainda Dá Para Pagar Não Não Mano Não 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 Pegador De ouro Então Ok Quase Sendo Spira Galera Tá Tá Nada Cai Só o Regador De ouro Agora Não Adianta Né Não Tem Mais Nossa Mano Ia Pagar Bem Opa A Última Agora Para Salvar O Mundo É Mano Pagou Metade Pagou Metade Pagou Metade Pagou Metade Mano Eu Vou Fazer Um Slot Para A gente Dar Aquele A win De Cria Cinco Lion Mano Eu Vou Vim Aqui No Nosso Slot Adventure O Salvador Das Bancas Vou Comprar Um Bônus De 500 E Vou Trocar Pela Caixa Misteriosa Vai Pagar 10 Mil Primeiro Vou Dar 10 Giradas Com A Bete D 15 Vai Vim O Bônus Não Vai Vim Não Calma 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 Aí Galera Tá Tudo Sob Controle Mano Tá Tudo Sob Controle Ó Vou Comprar Ó Já Conectou Muito Aqui Mano Aqui é Barbada Eu Vou Vou Aqui não Vai pagar Nas viradas Eu vou Trocar Pela Caixa Vai Pagar 10 Mil E Pronto Ai Bora 10 Muito Bom Muito Excelente Excelente Isso É Pra Me Aprender É Pra Aprender Mesmo Meia Hora De Puro Angústia E Sofrimento Toma 25 35 Pilo Mas Vocês estão Ligados Galera É É Isso Aí Uma Hora A gente Ganha Muito Outra A gente Vai Perder E Aqui A Realidade Ó Isso Que É Importante Você Estar Ligado Que Aqui A Realidade Dos Slots É Isso Mano Eu Vou Trocar Por Essa Caixa Quem Acredita Que Digita Amém Aí Eu Vou Trocar Por Essa Caixa E Vai Pagar 5 Mil Bora Confia Confia Eu Creio Eu Creio Me Dá Que A Figueira Não Floresça E Não Há Mais Na 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 Uma Espadinha Boa 75 Tá 30 Minutos De Gravação Eita Peraí Falou Ah tá Grava Jurei Que Não Tava Gravando Meu Águio Agora Eu Nossa Eu Ia Ficar Puto Tá Boa Boa Mais Uma Mais Uma Espinhinha A gente Ganhou Aqui Hein Se pá Completa Mais Uma Espada Só Duas Mais Uma Espada Um Escudo Bora Uma Espadinha Ou Um Escudo Vai Para o Escudo Para o Escudo Eita Cavalinho Fuja Para o Escudo Espada Escudo Espada Escudo Boa Eita Eita Prima Pera Aí Calma Aí Galera Calma Aí Que algo Está Acontecendo Aqui 955 Certo Beleza Mano Espadinha Espadinha Para vir Mais 4 Girada Para nós E agora Não vai Me trocar Pela caixa Não vai Dar Né Espadinha Vai Espadinha Para nós Espadinha A Escudo Mano Espadinha Espadinha Mil Pila Mil Pila Ai Espadinha Só isso Que eu peço Bora Fuja Ah Galera Agora Mano Eu não Vou Não Vou Trocar Pela caixa Certeza Que não Vai Pagar Certeza Certeza 21 Mano Eu vou Escolher Aqui Já era Já era Já era Já era Ah mano Tem que pensar Em mim Também Dá Para dar Um All In Aqui Não Ia Pagar Não Ia Pagar Ou I Mano Bora Bora Que a gente Consegue Recuperar Ainda Isso Aqui Qual O slot Milagroso Mano Será que Gold Park A gente Consegue Pegar Um Bônus O Rock Vegas Esses Cinco Lions Aí Vamos Ver Dá Para Compar Um Bônus De Duzentos Esses Cinco Lions Bônus De Duzentos Humilde Bora Cinco Lions Pegar O D6 Aqui Pode Vim Os Maiores Modificadores E É Isso Há Já Começou Com Tinha Vim Aqui Beleza Lindo Cadê Aquele Cadê Aquele Multiplicador Lindo Cadê Ó Tá Não Não Tô Dezinho Ai Ai Tocar um dezinho Esse Ai Os Froid Não Não Ares Não Paga Mais Né Aui No Velho Do Raio Não Não Velho Vai Não Qual Que Pode Ser Aqueles Ótimos Milagroso Mano Sinto Bônus De Natal Vai Então Ai Pô A gente Foi Hoje Né Bora Ele Já Salvou Já Salvou Várias Vezes Nós Bônus De 800 Nós Tinha Comprado Né Não Sei Mano Pra Acabar O Víde Vai Bônus De Mil Vai Bônus De Mil Bônus De Mil Ah Vé Tem Maluco Tem Porto Eu Sei Que Eu Coloquei O Dinheiro Pra Perder Aí Já Era Já Era Pronto Mas Nós Vamos Ganhar Toma Pega Esse 10x Aí Vem Conecta Mais Mano Tá 175 De Primeira Beleza Tá 12x E 10x E Não Conecta Multiplicador Multiplicador Agora Não Vem Nada Multiplicador Ó Ó Tudo Isso E Não Vem Multiplicador Vem 20x Agora Mano Tá Sacanagem Mano Hoje Não É o Dia Não Sai Fora Tamo Juntos Galera Tá 20 20 Cara Que Não Não Pode Mano Não Pode Conectou 100 pila Quase Se tivesse Um 20x Era 2000 Mano Último De 500 Aqui O primeiro Que apareceu Aqui O madame Do destino Vai Vai Pra acabar Pra acabar Com tudo Mano All in Ah Mano Vai Apagar O mundo Agora Mano Vem 25x 12 rodadas 25x 12 rodadas 25x 12 rodadas Vem E 3x 8 rodadas Ah Eu Vereço Ó Bruja 10x 10x Se cair um 10x Aqui Conecta muito Mas não cai Né Fica aqui Beleza 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 Agora o que eu posso fazer Pra acabar Pra acabar Pra acabar Pra acabar Mano Pra acabar Agora Mas o que a gente vai fazer Ó Back D20 A gente pega um bônus de 2000 Né Rapidão Barbaro Back D20 Aqui ó Dá uma girada Duas giradas Nossa Se a gente pegasse o bônus aqui Essa é muito Últimas duas giradas Tá Mais duas giradas Mais duas giradas Vem esse bônus Última girada É isso aí Galerinha 6kz Pro saco Mano Enrabada Que neguiz Marcou Vé Não tem Não tem o que fazer Acontece Aqui a realidade Mano Nós aí tinha forrado Muito Uma hora A plataforma Vai tomar Uma hora Vai Então Eu nem vou Vim Amanhã Eu faço um vídeo Na Star Sei lá Vamos um pra outro Ali Aqui já Temos muito no lucro Ainda galera Ainda temos no lucro E é isso Acontece Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Mesmo eu Quebrando a banca Comente aí O que vocês estão achando E galera Só pra quem ficou Até o finalzinho Aqui ó Fazendo sorteio Nos comentários Desse vídeo aqui Comente uma vez só Qualquer coisa Mano Que eu vou Abrir o sorteador lá E sortear um E vou publicar lá No Telegram Então Só quem chegou Até o final aqui Comente qualquer coisa aí Que eu vou sortear Uma banca de 100 Pra uma pessoa só Beleza? Tamo junto É nóis Se inscreve no canal Deixa o like Um queijo Uma melancia Um abraço Tão muito grande Enrabada Fui Tamo junto galera Vocês são bravos demais Amo vocês Dê ou Tchau Dê ou Tchau Tchau Obrigado.